Entre por essa porta agora Me diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque o meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque o meu coração dispara Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Na acusa das horas Entre por essa porta agora Me diga que me diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar a minha vida Vem, vambora Vem, vambora Dentro de um livro Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Quando tem o seu cheiro Dentro de um livro Dentro da noite veloz Dentro da noite veloz Contra o seu cheiro Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ah, ah ah, ah 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 Obrigado.